Olha aqui, ela tinha esse conjunto de vasinhos vermelhos, parecia até uma mancha na perna dela. E perceba que eu estou apertando, como que os vasinhos enchem muito rápido, perceba aí. Tá vendo? Então, a gente foi investigar um pouco mais nesse caso, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui que é onde ela tinha os vasinhos, no início da perna dela. E aqui do lado é a foto que eu mostro. Ela tinha um problema na safena, que dava duas veinhas aqui, que eu deixei desenhado, que originava esses vasinhos. Então, perceba que os vasinhos é só a consequência do problema. Não é o problema. O problema era muito maior lá dentro. Aí, como a gente vai tratar? De uma forma bem simples hoje, utilizando o que a gente chama de endolaser. Anestesia local, sem repouso, volta às atividades imediatamente. Então, hoje é possível conseguir tratar uma safena, veias maiores, sem precisar de ter aquelas anestesias na coluna. E aí, o que você achou? Achou apenas que era vazio, né? Como todo mundo.